Meu nome é José Henrique, tenho 20 anos e represento a Academia Team Nova União. Comecei com 8 anos de idade na Academia do Mestre Márcio Pontes lá em Manaus, onde foi o primeiro treinador José Aldo. Sempre fui fã do José Aldo, via ele ganhando tudo, ganhando todos os títulos, então eu tinha o sonho de ser um cara igual a ele. Comecei a treinar com 8 anos de idade no treino no Jiu Jitsu. Logo depois com 10 eu comecei treinando Muay Thai. Com 10 anos eu fiz minha primeira luta de Muay Thai. Ganhei por nocaute no segundo round. E logo ali com 14 anos de idade ninguém queria lutar comigo na minha idade. Então eu comecei a lutar com os caras mais velhos, de 20 anos, 25, já adultos. E depois dali eu vim, ah, é isso aqui que eu quero. Sempre tive o sonho de ser campeão da UFC e hoje eu tô, é um passo né Jitsu. Com 17 anos comecei ali a focar mais no MMA. E com 17 mesmo fiz minha estreia no MMA Profissional. Ganhei por nocaute técnico no segundo round. Eu fui morar no Rio de Janeiro em 2020, meti a cara. Não tinha nem onde morar, mas fui trabalhando, fui fazendo o meu, cara. Não saí de casa pra ser mais um, saí pra ser o campeão mundial que eu sempre fiz. Então eu tô trabalhando muito pra isso. E pode ter certeza que eu vou pegar meu contrato. Tenho 5 lutas na MMA Profissional. Tenho 4 nocaute e uma por decisão. E me torna um lutador perigoso. É a minha garra, a minha vontade de vencer. Eu tô treinando muito pra essa luta. Onde a luta for eu tô pronto. Então vocês podem ter certeza que eu vou estar pronto no dia de hoje. E eu vou sair com a redutora. Meu contrato com o UFC vai estar comigo. Vai ter certeza. Meu nome é Kinoshita Yousaku. Eu sou 22. Eu sou a Inayaki Inayaki. Eu sou a 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 InayakiKI Eu sou a Senbringen Polski e entra aí. Eu sou um Teams. E eu sou anún leaf. Eu acho que é uma espécieira. Eu gostaria de fazer o primeiro dos jogadores de jogo em contra de um jogo. Eu gostaria de fazer o primeiro jogo em contra de um jogo em contra de um jogo. Eu gostaria de fazer esse jogo em contra de um jogo em contra de um jogo. Quando você se inscreva no UFC, você pode fazer o novo caminho para um jogo em contra de um jogo. 5勝1敗です 3回3KO 2回サブミッション Hose Enrique選手と戦います Eu acho que eu sou o meu melhor Eu acho que eu vou acabar com a mentalidade Então eu vou acabar com a finalidade Se eu não me engano, se eu não me engano Se eu não me engano, se eu não me engano Se eu não me engano, se eu não me engano Por que? Eu acho que é o meu artillery, eu acho que eu vou acabar com a finalidade deixar de menor marca Sna Pfizer e BWG Então eu acho que eu gostaria queia conversar com ela Mas eu acho que eles não me engano É que eles queriam? Tchau, tchau.